Música 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 Esse é o groove que você vai aprender Música 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 What's Up Cajon players? Felipe here From Cajon Master .com I hope you are doing great! If you like Cajon lessons like this one you are about to watch, please hit the like button and subscribe to the channel So! Today I've chosen one of my favorite latin grooves to give you a tutorial, the rable song- entwickelt the song-go groove, but Essa é a minha versão da música. Na verdade, ela usa um pouco do original Salsa Songo Pattern que eu postei há tempo, mas eu me mudei um pouco e coloquei um pouco da minha influência brasileira para a música. Eu fiz isso e estou mostrando agora neste vídeo porque eu quero inspirar você a fazer o mesmo com todas as músicas que você aprende aqui no canal e também nos cursos em cajonmaster.com Eu gostaria que você faça qualquer groove que você aprende e faça o mesmo, mudá-lo e crie seu próprio groove. Isso é por isso que eu ensino todos esses grooves, para dar você, por exemplo, a Blueprint e então você desenvolve e crie seu próprio groove. Como sempre, nós começamos o tutorial slow em 50 bpm, e depois vai um pouco mais rápido em 75 bpm. E então, quando você se sente confortável, nós vamos terminar no tempo de 100 bpm. Sim, isso será muito divertido. Eu coloquei no vídeo o backing track que eu peguei no começo para você praticar o groove. E o pdf com a notação desta leção está na descrição abaixo. E, claro, é gratuito. Então, vamos para o cajon e vamos começar! Let's start slow together at 50 bpm. 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 Let's start slow tooком com uma vez. E vai pegar dois uitgróis. E, acaba de pegar a sigla. Agora um pouco mais rápido em 75 BPM Se você se sente confortável com o groove, vamos fazer um pouco divertido, 100 BPM Bom, vamos lá! Agora que você conseguiu o groove e pode tocar mais rápido em 100 BPM e outros tempos, é hora de tocar com a música. Vamos fazer isso! Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Espero que você goste do groove e que ele tenha inspirado você a tentar criar suas próprias próprias. Isso é o mais importante para mim, que você faça a Blueprint e desenvolva suas próprias próprias próprias. E, claro, não esqueça de se inscrever no canal se você não já viu. Obrigado por assistir o vídeo. I'll see you very soon in the next one. Tchau. 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 Tchau.